Ele voltava do supermercado com a esposa e a filha. Eles estavam numa moto e foram cercados e assaltados por um grupo de criminosos que agiam com muita violência, levando dinheiro, celular e uma motocicleta. Os detalhes você vai acompanhar agora aqui na tela com ele, Kielson Johnny, sapeca no ar. A nossa equipe acompanhando os policiais militares na tentativa de identificar três assaltantes. Como podemos ver através dessas imagens, eles tomaram de assalto a motocicleta. Olha só, os policiais estão agora nesse momento fazendo rondas na região da Grande Santa Maria para tentar identificar os criminosos que tomaram de assalto a motocicleta. E eles estão agindo na região do Parque Brasil 1, 2 e 3 e também na região do Monte Verde. Eu estava vindo com minha esposa e minha filha do supermercado com as compras. Quando a gente foi abordado ali no bairro Monchalegue, na Rua 12, eu um indivíduo branco, com cavanhaque, usando óculos de grau, no antitã KS vermelho, e os outros dois indivíduos estavam numa moto preta, uma Start 160, abordaram a gente com arma de fogo, mandaram a gente descer da moto. E aí eu totalmente até me levantei, saí da moto, minha filha estava no tanque, na frente, né, viu toda a cena, minha filha totalmente inocente, e minha esposa ficou desesperada, chorando. A placa da minha moto é SLM 2D78, é uma Titan 160, modelão 1.23, é o tanque prata, é rodão vermelho, e no paralama dianteiro tem o nome família. que vocês puderem fazer aí, pra me ajudar, eu agradeço desde já, viu? Rapaz, imagina um cidadão perder uma moto com um bandido, principalmente se essa moto estiver financiada, você tem que pagar o financiamento. O bandido levou o banco, não quer saber não, esse país vai ter que pagar. Agora a revolta é um cidadão que, primeiro ele não sabe mais como é que vai ser o dia de amanhã, vou acordar, vou conseguir comprar uma outra moto, vou trabalhar, vou lutar, porque o mais importante é a vida, né? Se ele estava, ele, a esposa, a filha, e os três estão contando a história, o importante é estar vivo. Mas revolta, não vou dizer que não revolte. Você não queria nem que acontecesse alguma coisa com a sua integridade física, e nem que acontecesse alguma coisa com um bem material que você lutou tanto pra comprar. Os caras vão lá e levam. Leva na cara dura. Rapaz, o desmancho de uma moto dessa aí, quanto é que os caras fracionaram essa moto, se eles desmancharam, quanto é que eles não vão ganhar? Bem pequenininho diante de um bem que o cara tá... Não é nem só o valor do real, do dinheiro. É o valor sentimental também que é empregado num bem desse. Às vezes o cara luta tanto, batalha tanto. No dia que consegue comprar um carro, consegue comprar uma moto, tem que entregar pro vagabundo desse desgraçado. É por isso que quando tem a operação da polícia, que os caras trocam tiro com a polícia, se eu vejo miolo, juiz, espalhado por tudo quanto é lado no chão, eu não tenho pena. Eu não disse... Quando eu ia fazer reportagem de rua, o que eu fazia? Se fosse um cidadão, um caso de um atropelamento, uma morte por um atropelamento, eu não ia nem ver. O carro de longe. Daquilo me doía, sabe? Às vezes a pessoa vê que trabalha em televisão, a gente não tem sentimento. Porque vê todo dia que... Ah, mas não tem sentimento. Tem dia que eu saio daqui ruim. É muito... A gente absorve muita coisa. É muita desgraça mostrada todo dia aqui. E quando tinha um acidente, eu preferia não ver. Eu disse, não, rapaz, não vou ver, não. Mas quando tinha o cara apripinado de bala, miolo, mas juízo do cara espalhado por tudo quanto é lado. Porque aqui dentro é o juízo da pessoa. Rapaz, tinha juízo espalhado por tudo. Eu ia ver. Eu não sentia nem um tipo de remorso, de tristeza, rapaz, aquela angústia, né? Um, 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 um.